Pessoal, boa tarde a todos, Serjão do canal Araraquara Subtrilhos E vamos filmar esse trenzão carregado aí E hoje vamos fazer uma dedicatória aos colegas lá do TRO, de Rondonópolis Que faz o carregamento desses trenzão aí pra gente, pra gente filmar pro lado de cá Já chegando aqui mais pro lado sul Um abraço a todos aí do TRO, hein? Aquele abraço, hein? É nóis que tamo junto! Aí, ó, galera do TRO, aquele abraço, hein? Trenzão aí, ó, famoso de 120 vagões Subindo a rampa do ouro, né? Aqui no pátio anterior, onde é anexada a quarta locomotiva, né? Que normalmente essa composição vem com três locomotivas E aqui de Tutóia em diante Vem com a quarta, né? A anexada a quarta E esse é o primeiro pátio depois de Tutóia Um grande abraço aí aos colegas aí do Rondonópolis T-R-O É nóis! T-R-O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí pessoal, agora já vem a quarta locomotiva aí, que é anexada aqui em Tutóia, né? Que vai até agora Paratinga lá no trem, esse carregadão aí, ó. Chegando a cauda do trem aqui, ó, na estação do Ouro. Chegando a cauda do trem, ó, na estação do trem, ó, na estação do trem. Chegando a cauda do trem, ó, na estação do trem, ó, na estação do trem.